Fala galera, de volta aqui no canal com mais um vídeo foda aí pra vocês. E galera, eu ia tá no espaço do YouTube hoje, na verdade eu tô no espaço do YouTube agora, que é um espaço aqui no Rio de Janeiro que eu expliquei pra vocês no vídeo anterior. Então no próximo vídeo pode ser a dica de vocês aí, eu vou tá trazendo aí como é o espaço aqui dentro, beleza? Agora eu já tô no espaço aqui, tô conhecendo tudo aqui no sábado. Então semana que vem eu posto um vídeo aí, e durante o vídeo dos melhores jogos pra iOS, vocês vão tá conhecendo um pouquinho mais o espaço, valeu? É isso galera, um forte abraço, valeu e fui. Vambora pro vídeo, que esse vídeo eu fiz com muito carinho, mano, então vambora. BMX2, galera, nesse game épico de bike, que me lembra muito o game Matt Ruffman's Pro, que era um game de bicicleta do PS1. E fala sério galera, que jogo era aquele sensacional? Bom galera, nesse game mobile, nosso dedo será o ciclista, isso mesmo, mano. Nós vamos controlar a bike, posicionando os dedos em cima da tela, um dedo aí em cima do outro, e quando a gente fizer isso, o nosso dedo ciclista começa a pedalar aí, e não deixamos com que a bike fique parada. E deslizando o dedo na tela, durante o nosso salto, nós realizamos aí as manobras. Galera, o game é muito bom, eu me perco diversas horas jogando esse jogo, porque são diversas manobras pra fazer, e o que prende mais é a quantidade absurda de desafios, conseguindo concluir a maioria deles após muito tempo de prática na gameplay, porque não é muito simples não, cara. O game conta também com personalizações nas bikes, montando e desmontando ela toda. O game tem diversas pistas que serão liberadas com cada nível novo atingido, e tem até patinete durante a nossa gameplay. Fala sério, galera, o game é muito completo. Então é só baixar aí, galera, que eu garanto que vocês vão se divertir demais nesse jogão. Turn Undead 2 Que a tradução do game praticamente seria virar um morto-vivo. É, basicamente isso que acontece se a gente deixar algum desses vampiros ou zumbis encostarem na gente. Nesse game nós somos um caçador de vampiros, bem ao estilão Van Helsing. E o nosso objetivo, além de matar zumbis, é concluir as fases sem que a gente morra. Nas fases vai ter um coletável, que será um crucifixo de ouro, que após pegarmos e passarmos de nível, a gente fez aí 100% da fase. O game funciona como um puzzle, então precisaremos prestar atenção e avançar no game com cautela, pois a cada casa que avançamos, seja para frente ou para trás, todo jogo avança junto, avançando aí um frame do game. E se a gente atirar aí ou cairmos de algum lugar, nós avançamos dois frames do game. O legal é que o game é bem fiel às histórias, com estacas gigantescas de madeiras, que após acertarmos aí os vampiros ou jogarmos água benta, eles acabam pegando fogo instantaneamente, cara. O game é muito legal, galera. Serve muito como uma ótima distração. E eu duvido você concluir 100% de todas as fases, mano. Smash Z All. Galera, nesse game muito legal e simples, nós estamos no Halloween, parece, e o nosso objetivo é fazer cestas batendo com um taco de beisebol nas pessoas, na verdade zumbis, e fazer com que a cabeça caia na cesta, mano. O game é só isso e após atingirmos uma quantidade de cestas consideráveis aí pelo game, mudamos o tema da festa de Halloween para anos 80, onde os zumbis vêm fantasiados e dançando, mano. Olha só que loucura. Galera, o game é simples, mas a música é muito maneira e dá vontade de ficar jogando direto. Se liga aí. Haha, não falei? E como se já não bastasse, a gente teve que ficar clicando ali infinitamente. Durante a gameplay aparecem alguns inocentes ali, onde a gente não pode clicar, senão a gente falha na missão. Mas pode baixar o game aí, que eu garanto que a diversão vai ser garantida, mano. Pro Football Galera, um game de futebol americano muito irado. O modo de jogo vai funcionar tipo rumo ao estrelato do PES, onde vamos criar um boneco e fazê-lo alcançar a fama. O boneco pode ser o mais parecido conosco possível, já que conta com uma lista grande de personalizações que o game possibilita e a gente está alterando. E iremos colocá-lo em um time inicial, para darmos aquele ponto a pé na sua carreira. No game começaremos de baixo, mostrando o nosso potencial, concluindo diversos desafios, demonstrando força, habilidade, agilidade e resistência. E depois começaremos nos jogos de futebol americano normalmente. No game iremos dar diversas coletivas de imprensas e fazer negociações. Olha só que maneiro, mano. O game é muito completo, a gente pode colocar um nome na nossa camisa aí. Está escolhendo um número. Então é algo muito próprio do game mesmo. O que estava faltando em muitos games de esporte aí para os mobiles. Tem um gráfico lindo demais e uma ótima gameplay. Dark 3. Galera, um game de hack and slash, que lembra muito Perfect World. Me desculpe a pronúncia aí do game. Nesse game, poderemos escolher entre três classes, que seriam arqueiros, magos ou guerreiros. Bem padrão, né? E após escolhermos, damos início aí à aventura. O enredo é simples. Deus criou a luz e a escuridão ao mesmo tempo. E não há misericórdia. Há apenas batalhas. A honra é minha vida. Vamos criar um novo mundo. E pronto, inicia a nossa aventura. Nosso protagonista aí é o líder de guerreiros de uma vila. E o nosso objetivo é concluir diversas missões para várias pessoas diferentes da vila. Ficando cada vez mais forte e temido pelos inimigos. Eupando sempre nossos poderes conforme vamos concluindo as missões. A gameplay é bem simples. Do lado esquerdo controlaremos o personagem e do lado direito as suas ações. O game também possibilita o modo de controle automático, que é melhor para quem busca entender a história completa do jogo. O que me chamou a atenção nesse game é que cada protagonista tem uma forma de entidade que após transformada nela vira tipo um Megazord, tá ligado? Alcançando poderes imensuráveis. Eu achei isso aí muito louco, mano. E a quantidade absurda de missões e variações aí nas armas, roupas e acessórios. O game é bem completo, garanto vocês que vocês vão gostar muito, cara. Ok, KO, Lakewood, Plaza Turbo. Galera, um game do desenho da Cartoon Network. Mano, eu não gosto nem de ver esses curtas que eu tenho vontade de chorar de tanta saudade, mano. É sério. Cartoon Network podia voltar às origens, né mano. Mas vamos para o game aí. O enredo do game é o seguinte. Alguém fez uma encomenda para o Sr. Gar. E galera, me desculpem o nome dos personagens, é porque eu não acompanho esse desenho. Então se eu falar algum ou alguns personagens errados, perdoe o papai, valeu? E dentro dessa encomenda tinham vários energéticos que deixavam os heróis infinitamente mais fortes. KO ficou super empolgado para tomar um gole do energético. Porém, o energético levava na receita Mega Amendoins. E o nosso protagonista aí é alérgico, infelizmente, a amendoim. Então todos do local tomaram o tal do energético Overpower. Menos KO e o Sr. Gar, que disse que não precisava daquilo para ficar mais forte. Na verdade, nenhum herói deveria tomar energético para se tornar mais forte. Ele disse que isso aí vem da força de vontade e da capacidade de cada um. E quando, de repente, todos os heróis que tomaram se tornaram vilões. Sr. Gar, quando viu que todos iam atacar os dois, criou uma explosão altamente catastrófica, separando todos os heróis pela cidade. KO recebe a missão aí do Sr. Gar de ir atrás de todos para torná-los heróis novamente. Enquanto Sr. Gar toma conta e reconstrói tudo que foi destruído. E é aí que nossa aventura começa. A gameplay do game é simples. Deslizando o dedo na tela do lado esquerdo, controlamos aí o protagonista. E clicando ou deslizando do lado direito, realizamos aí os ataques. O game lembra muito bem 10 do Play 2 graficamente, que também era um game sensacional na época. O game é muito legal, divertido, podendo se jogar até em modo offline. Black Moor 2 Black Moor 2 O talismã estava com o nosso guerreiro aí, o nosso herói, que conseguiu banir o espírito para o submundo. Só que uma missão foi dada a um guerreiro chamado Dubarry, que teria a missão de roubar o talismã e destruí-lo. E é aí que a nossa aventura começa. Galera, esse game é muito legal e cheio de referências, cara. Se liga nessa primeira referência, eu quero ver se vocês conseguem sacar aí. O game todo é em 2D, onde do lado esquerdo vamos controlar aí o nosso boneco, e do lado direito as suas ações. Colocando ele para baixo, a gente consegue usar o escudo, o que vai diminuir o dano aí, quando o inimigo acertar a gente. A gameplay do game é muito simples e funciona de uma forma muito fluida, cara. O game pode até ter essa aparência amigável, mas ele é muito divertido de ser jogado. Nós iremos pelas fases destruindo diversos guerreiros aí malignos, e no final de cada fase vamos ter um boss aí, um chefe pra gente poder tá matando. Pode ser até mesmo um homem gigante que estaria sequestrando uma princesa, ou até mesmo um dragão colossal que taca fogo em tudo pela cidade. O game tem uma grande lista aí de evoluções e também atribuições de poderes aí ao nosso personagem, que dá uma outra cara aí pra nossa gameplay. Galera, esse game é muito divertido e com uma história muito interessante também. Galera, antes de informar o melhor game do vídeo, eu queria falar pra vocês que ele é pra maiores de 16 anos, ou por quê? Porque ele tem muita violência explícita, e apesar de ser uma versão Pocket, eu tenho que informar a idade aí, porque é muita violência explícita mesmo, cara. E o título de melhor game desse vídeo vai pra Friday the 13th Game. Isso mesmo, galera, o game da sexta-feira 13. Calma que não é aquela versão do PS4 e PC, onde a gente corre e mata todo mundo e tem que se esconder depois. Poderia até ser, né? Mas não é. Mas nesse game aqui a gente controla o nosso queridíssimo... Jason Voorhees. Que seria o filho mais novo de Mr. Voorhees. Uma ex-cozinheira no acampamento Crystal Lake que se torna assassina. E por que eu tô falando isso, galera? Porque todo o game vai ser narrado aí pela mãe dele, informando o que ele deve fazer aí com os inocentes, mano. Olha só que doideira. O game vai ser um puzzle aí, onde vamos ter que desviar dos objetos para chegarmos até o inocente e fazer a nossa kill lindamente ali com o Jason. A primeira parte do game vai se passar no acampamento Crystal Lake, que é onde acontece todo aquele massacre sinistro, né? Com direito até a cutscene mais legal que eu vi no game até agora, onde o cara tenta escapar pelo lago, mas não tem como, né? O Jason não deixa nenhuma presa viva. Não! E na segunda temporada aí, o nosso Jason conseguiu ser preso... Ah, que piada, mano. Os policiais levam ele lá pra cadeira elétrica pra ele ser condenado à morte, quando do nada, todas as luzes se apagam da cadeia e... O Jason some, véi. Eu não tenho dúvida que vai dar merda pra todo mundo dentro da cadeia, mano. A gameplay continua a mesma, só que agora os guardas podem atirar na gente se a gente der mole ali, mano. E como isso é um game, né? A gente tem que falhar alguma hora. Então se a gente cair no lago de Crystal Lake, se a gente tomar um tiro ou qualquer outra coisa que aconteça que venha dar um hit na gente... Já era, mano. A gente morre. Podia ser que nem no filme, né? Mas... Seria muito injusto. Então baixe o game que eu garanto que você vai amar esse jogão, mano. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram realmente, deixa o like aí no vídeo pra tá ajudando o trabalho. E se inscreva no canal se você não for inscrito ou inscrito ainda. Bom, galera, é isso. Um forte abraço a todos. Valeu e... Fui.